E Chapadinha ficou comovida ontem à noite com o fato que aconteceu um crime E eu vou conversar aqui com o rapaz, né, que foi ele que está envolvido neste crime Como é que é teu nome? Carlos Júnior Carlos Júnior, Carlos Júnior, narra pra gente como é que foi que aconteceu isso Tu ter aí tirado a vida da tua irmã Foi eu não, senhor Foi tu não Foi eu não, eu pensei que era o meu irmão brincando com ela, não tem Não é que eu falei, o cara arranha, tá correndo já Eu tentei que pegar ele, não tem, quando eu ia voltando pra cá Mas quem é esse cara que tu conhece? Quem é esse cara que tu... Que tu tentou pegar e que não conseguiu Foi o que eu fiz lá, o negócio lá, não foi eu não Mas relato que foi você que tirou uma pedra da tua irmã É verdade mesmo, é porque quando eu ia rir na BR, me pegaram, não tem obsessão Se você é louca, não foi eu não, senhor Já se estão me pegando, não, faltou que matar a tua irmã Não foi eu não, senhor Eu disse pra ele, dizia que ela tinha sido ele que tinha matado Não foi eu não Mas as pessoas falam, comentários na rua, eu queria que tu confirmasse ou não Que uma semana antes tu agrediu ela, que inclusive ela teve a hematoma Nossa, eu nunca nem bati nela não, eu gostava muito era dela mesmo Tu gostava dela? Vem cá, mas tu usa algum tipo de droga, alguma bebida, alguma coisa assim? Uso não Como é que é a tua vida? Fala pra mim Eu uso mesmo Uso o que? Só, só O que? Só cachaça mesmo Cachaça, né Vem cá Mas, não, tu pode falar, tu pode dizer assim, tu pode dizer que tá arrependido Conta a tua história, porque a tua irmã hoje tá sendo velada Acabou a vida dela, ela não volta mais E aí, como é que tu se sente? Com apegar ele mesmo Mas quem é esse cara que tu esquece? Nossa, não tem, tô brincando mesmo não Não, não fui eu não, que matei a bicha ré, não Por que tu chama de bicha ré? Bichinha ré, só falei, foi bichinha ré Falei, foi bichinha ré, não foi bichinha ré, não Não, por que a bichinha ré que tu chama de bichinha ré? Eu gostava dela mesmo Mas como era a tua relação com ela? De irmã mesmo De irmã mesmo Mas vocês não brigavam, tudo? Não, só que eu bati nela vez em quando Por que tu batia nela? Ela tentava demais, ficava somente tomando gosto Aí ontem tu acertou ela com uma pedra? Não fui eu não E quem foi a pessoa? Foi o maluco lá, não sei quem foi não Não deu tempo de eu pegar ele não Ele correu demais Entrou lá nos matos, não sei nem foi Mas tu sabe que a polícia agora vai investigar E se provar que foi você O que vai acontecer contigo? Tu sabe que tu vai preso Daqui vai ser todo um processo de encaminhamento Tu vai pro CDP A tua irmã acabou, não existe mais Como é que tu acha que tá tua mãe O teu pai, a tua família? Ele era aqui, lá agora Não tava me tomando gosto aí Tem culpa de tudo, talvez não aconteça aí Mas pra chapadinha toda Tá confirmado Nas redes sociais Que foi você o autor da pedrada Que tirou a vida da tua irmã Foi eu não, senhor Não foi tu? Não Mas por que tu quer chorar? Eu não Não, eu quero chorar não, senhor Como é que é a tua vida, o teu dia a dia? Tu estuda, tu trabalha, tu faz alguma coisa? Vou pro serviço Tu trabalha de quê? Trabalho mesmo de qualquer serviço Mas ontem tu tava fazendo o que? Na hora do acontecimento tu tava onde? No caso mesmo, de boa, deitado na rede Na rede E se tiver pessoas que confirmam Se tiver testemunha que diga que foi você Aí tu vai fazer o quê? Dizer que foi eu? É Eu mandei Se tiver provas Tiver as provas? Concretas Mas a senhora veio primeiro Quem é? Não Se chegar alguém, chegar pro delegado Chegar, a polícia já fez todo um trabalho Então é normal que a princípio você negue Que não foi você Entendeu? Ninguém aqui quer te condenar Entendeu? Tu pode até dizer que não Fez, que tá arrependido ou não Mas aí as pessoas querem saber Tu tá protegido Até porque a justiça não vai deixar Que alguém faça nada contigo Vai ser entrega A polícia civil A polícia militar Já fez o trabalho que ela sempre faz Tu agora vai ser encaminhado Tu vai pra CDP E tu vai ficar protegido Aí se vêm as provas depois Perante o juiz Foi você que matou Como é que vai ficar a tua vida Tu ter tirado a vida da tua irmã? Mas não foi nem eu Só que matou ela Mas tu sabe quem foi? Não Só vi ele mesmo correndo Só que eu não peguei ele não Não pegou ele? Não Mas por que que vocês brigavam? Ela era muito atentada Ela te aborrecia Ela te enchia o saco? Não, é que nem criança mesmo Atentada, sabe Ela tinha quantos anos? Treze anos, é isso? Não lembro de ser quantos anos Ela tinha não Tinha dois meses São quantos irmãos na família? Seis Seis Teu pai trabalha de quê? Ele mora lá não Ele mora no outro bairro É separado da tua mãe? Hum Tua mãe trabalha de quê? Trabalha mesmo na casa dos outros E aí durante o dia Você ficava lá junto Tu fazia o quê? Pra ajudar na renda de casa Tu tem vinte e dois anos, não é isso? É Vinte e dois anos Hum O que que tu fazia antes? Não, só ficava lá em casa mesmo Ia pro serviço de manhã Serviço de manhã Hum Tu é envolvido em outra coisa? Alguma briga? Já foi preso antes? Já O que foi? Fui preso aqui mesmo já Mas qual o motivo? Roubeu o celular da manhã o dia dele Tu roubou o celular da tua mãe? Não E pra que tu roubou o celular da tua mãe? Roubei mesmo pra vender mesmo Por que que tu vendeu? Hum Pra comprar alguma coisa? Não, era pequeno desse tempo É Nem sei nem foi o que eu fiz não Fui preso, me soltaram de novo Soltaram de novo E agora aconteceu esse fato que tu tá envolvido? Não O que sentou não, só fui eu não com matei ela não Não foi tu? Não Bom Então vamos aguardar aí, entendeu? Tu tá recolhido aqui, né? E aí tá entregue aí O delegado vai fazer o procedimento A polícia vai fazer o procedimento E vamos ver o que vai acontecer contigo, tá bom? Não Tá certo? Agora tua irmã se acabou, cara Tua irmã foi embora e tu não vai ver mais ela E aí, como é que tu fica? Eu não peguei ele, que é miserável Você teve sorte pra miseria Então, então Mas tu só riu, vem cá Tu não pegou o cara E como é que tu sabe que foi outra pessoa? Não foi ele nem Eu fui lagando a pedra nela Tu viu ele? Como é o nome dele? A pedra desse tamanho Como é que tu sabe que a pedra desse tamanho? Eu vi lá naquele laga A pedra da bichinha zé velha Na bichinha zé velha Tá ok Então senta aí Eu vou botar tua cadeira pra tu sentar Aí, vai recolher Isso aqui Tu fala aí com os agentes Bom Eu vou encerrando por aqui Ele nega que não foi ele Mas os relatos todos contam que foi ele O procedimento Tá aqui O problema é que na delegacia aqui, gente É A ocorrência é por cima de ocorrência Eu falei agora com os agentes aqui Eles estão super lotados Final de semana tá pesado, não tá? Pesadão, final de semana É uma ocorrência sobre ocorrência A polícia militar também Acaba de descarregar mais outros ali O plantão hoje É daqueles, né? Final de... Igualmente hospital no final de semana Quando tem aquele número grande De acidentes Gente, a gente fala assim É assim Porque é o trabalho que eles estão fazendo aqui Aqui, se a gente ver como é que a polícia trabalha Como é que eles estão trabalhando Entendeu? E A gente Pede A colaboração da comunidade Da sociedade Pra ajudar Esse trabalho aqui Da polícia civil E da polícia militar Eles estão fazendo aqui Excelente Tá chegando Tá chegando Mais outra pessoa Então Um número grande E eles já estão A rotina deles aqui é pesada A rotina deles aqui é pesada Então colabore com a polícia civil Colabore com a polícia militar Dando as informações E a gente vai encerrando por aqui Agradecendo mais uma vez Aí a sua colaboração Agradecendo mais uma vez A sua curtida Aquele abraço E a gente volta a qualquer momento Com mais informações pra você Até a próxima Tchau Obrigado.